Música Nesse momento é um sentimento de gratidão, de agradecer ao nosso senhor Jesus por ter me dado espiritualidade, saúde, para que a gente pudesse chegar aqui para receber esse diploma que na verdade não pertence só ao deputado estadual Valdeci da Saúde. O deputado estadual Valdeci da Saúde pertence a quase 73 mil eleitores e eleitoras que confiaram a mil votos. Dizer que não esperem outra coisa do deputado estadual Valdeci da Saúde, que não seja trabalho todos os dias da semana, todos os dias do mês e todos os dias do ano. Quero aproveitar e agradecer ao meu grande aliado político, o prefeito doutor João Ferreira Neto, ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a toda a bancada do PL. E agradecer logicamente a minha alicerce, ao meu pilar, que é a minha querida esposa Jaqueline. Estendo os meus agradecimentos a toda a minha família. Um beijo no coração de todos e vamos aí nos próximos quatro anos trabalhar muito para transformar a vida do povo do estado do Rio de Janeiro. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti